Muito bem, cheguei aqui no Pátio Iporanga, piso térreo, ali atrás, olha só, você já está visualizando a fachada da Guaiaó Presentes. Essa loja é linda, né gente? Eu mostrei nos últimos vídeos muita opção para Páscoa, mas a Páscoa já passou, e aqui na Guaiaó você vai encontrar muitas opções para decorar a sua casa de ponta a ponta, muitas opções para dar um presente diferenciado, de bom gosto, de qualidade, né? Eu quero falar de novidades, inclusive, essas peças aqui, em cerâmica, são novidades que chegaram aqui na Guaiaó, além dessa aqui, tem mais aqui, gente, são lindas, tem esses aqui também, olha que bacana, estou destacando para você ter uma ideia, essa aqui também, tem muita novidade, tem muito mais para você aproveitar, são novidades que chegaram aqui na Guaiaó, mas por toda a loja, você vai encontrar peças lindas, como eu falei, reforço, para você dar um bom presente, para você se presentear, para você decorar o seu lar, deixar ele com mais harmonia, lindo, eu estou mostrando assim uma geral hoje, mas eu quero que você venha conhecer a Guaiaó Presentes, que fica aqui no Piso Terra, aqui no Shopping Patipuranga, no Gonzaga, que eu tenho certeza, você vai encontrar uma opção bem bacana, ah, deixa eu aproveitar e já me antecipar, dia das mães está chegando, né? Mês de maio, dia das mães, olha só, é claro, são alguns exemplos que eu estou mostrando, alguns modelos diferentes, para você presentear a sua mamãe, tem mais aqui, tem muitas opções, além do que eu já mostrei para você, dessas novidades em cerâmica, mas tem muito mais peças aqui, para você vir, escolher à vontade, sem pressa, olhe com calma, porque vale a pena. A Guaiaó Presentes fica em Santos, aqui no Gonzaga, dentro do Shopping Patipuranga, no Piso Terra, telefone, inclusive o WhatsApp está na sua tela, endereço também. Fica o convite, venha conhecer Guaiaó Presentes, você vai adorar, essa loja é linda.